Até que eu entrei nesse estágio e eu vi que o licenciamento ambiental está mais próximo de mim do que eu jamais imaginaria que estivesse. Eu comecei a ver que atividades que estavam na esquina da minha casa precisavam de um trabalho de licenciamento ambiental. E se precisasse, uma vez que precisavam de licenciamento ambiental, precisavam de profissionais que faziam esse trabalho. Por exemplo, eu sempre gosto de dizer isso, na esquina da minha casa tem uma panificadora. E todos os dias eu ia comprar pão nessa panificadora, todos os dias eu passava lá, mas eu nunca vi aquilo ali como, por exemplo, uma possibilidade de eu atuar nessa área. Quando eu comecei a aprender sobre licenciamento, eu comecei a ver que aquilo era uma oportunidade e hoje é meu cliente. Então, a panificadora que existia na esquina da minha casa, que eu passei vários e vários anos indo lá, hoje é meu cliente. Por quê? Porque eu aprendi a identificar as oportunidades no licenciamento ambiental. E quando eu falo de licenciamento ambiental, não é só porque é a área que eu atuo, mas é porque é a área que eu considero a área que mais dá oportunidades para você que quer entrar e se manter no mercado ambiental conseguir esse objetivo. Independente se você ainda é estudante, independente se você acabou de se formar, independente se você nunca fez nada na prática. Você quer entrar e se manter no mercado ambiental? Na minha opinião, de acordo com esses sete anos de experiência que eu tenho no mercado, a porta de entrada que vai te dar mais oportunidade é o licenciamento ambiental. E um dos principais motivos é porque eu não conheço outra área que tenha mais oportunidade de você atuar tão próximo de você, independente do local que você more.